Quanto tempo que te quero O que eu vou fazer Quando estou pensando nele Se eu sou quem sou Se eu vou criar coragem Se me fez é bobagem Bonita é o amor Na hora que a hora canta, vai! Viva a sonhar Com você Eu quero ser feliz Sair teus braços Dizinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre quis E o meu coração, vai! Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra passar de amor Ei, coisa boa! Paixão! Vivi Araújo Valde Felipe Jô! Toda boa! Atrações do São João das Cidades A gente vai fazer essa aqui também, ó A galera sempre pede A galera se amarra Só sucesso, hein? Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu banqueiro, meu peão Por que sou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Oh meu banqueiro, meu peão Por que sou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu sou meu benéu, foi A bomba de cada palminhada Eu vou seguir do meu amor Os braços fortes do amor Marqueiro quero o teu calor Em teus braços quero estar E aí? O meu marqueiro, meu peão Porque sou meu coração Tira a pista da paixão e valeu, boi! Vini, eu quero mandar um abraço aqui pro Thiago Valeu, garoto! A pista da paixão e valeu, boi! Seu amor, valeu, boi! Seu calor, valeu, boi! Tem você, valeu, boi! Meu marqueiro, seu amor Valeu, boi! Seu calor, valeu, boi! Tem você, valeu, boi! Meu marqueiro, vai! Valeu, gente! A gente se encontra no dia 13 Dia 13 e 17 são o jogo das cidades Lili Arunfo, dia 15 São o jogo das cidades Ei, 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 ei